Você já ouviu falar da galera da Lambança? Ainda não? Veja a matéria e conheça o que esse grupo de amigos anda aprontando por aí. Tudo começou com uma brincadeira entre amigos que registravam seus momentos com a hashtag LBCedilha A. A galera da Lambança começou a chamar atenção nas festas usando bonés com o selo do grupo e decidiram que viraria uma marca. Foi aí que pessoas comuns, cantores e artistas quiseram fazer parte disso tudo. A gente percebeu que a Lambança, ela começou, ela poderia virar um negócio a partir do momento que a gente ia nos lugares e as pessoas pediam boné para tirar fotos, gostavam, perguntavam se tinha produtos para vender. E isso não só aqui em BH como no Brasil inteiro. E aí a partir de então, nossos amigos que não entraram desde o começo na marca, eles quiseram, eles se propuseram a investir. E vocês tinham noção da proporção que essa brincadeira se tornaria? No começo a gente não tinha a mínima noção, né? A gente só queria deixar registrado a hashtag LBCedilha A em todos os lugares que a gente ia, que a gente frequentava. No começo a gente até tinha um pouco de receio do que as pessoas iam achar da palavra Lambança, poder levar para um lado pejorativo. Então durante algum tempo a gente escondeu o significado LBCedilha A, até que um dia a gente resolveu soltar e na verdade fez o efeito completamente contrário, né? O pessoal gostou, levou para o lado que a gente queria mesmo, que era de folia, confusão, diversão, amizade, que são nossos valores. E aí foi aí que a gente viu que o negócio tinha parado de ser brincadeira e que tinha que começar a virar um negócio sério. A Lambança ganhou seu espaço e se expandiu para o universo das redes sociais. A internet e as redes sociais foram um reflexo do que a Lambança tem sido nas ruas, né? Nas ruas que a gente diz, nas festas, nos eventos onde a nossa turma participa. O que tem sido um grande salto ou registro disso tem sido o Instagram, que é a rede mais usada hoje pela Lambança. Todo mundo que usa ou tira uma foto com boné ou participa de um evento junto com a nossa turma ou com outras turmas em outros estados, faz questão de postar a hashtag LBCC diria A e fica muito feliz quando aparece no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. As cores e a diversidade de produtos chamam a atenção e deixam a Lambança ainda mais divertida. A marca começou com os bonés, né? Hoje a gente conta com copos, óculos, linha de camisetas que lançamos agora no final de dezembro. Temos chinelos, a gente já está fazendo os desenhos para as próximas camisetas. Estamos estudando outros tipos de boné. Hoje a gente conta com bonés que a gente chama de truck, que são os bonés com tela atrás e prisilha. Então a gente está estudando bonés de abarreta, bonés de elástico. E também estamos pensando em entrar no meio de eventos e festas. O carnaval foi muito importante para a marca. A gente teve um boom até que meio que inesperado, assim. Foi muita gente diferente usando os produtos, postando fotos. A gente teve, eu que fico coordenando a parte das redes sociais, no nosso Instagram tivemos mais de 400 fotos postadas só no período do carnaval, na semana do carnaval e na semana pós-carnaval. Foi quase 10% de postagem da lambança em quase dois anos, desde a formação como brincadeira, em uma única semana. É claro que a equipe da TV entrou nessa lambança. O Mistúdio vai para um rápido intervalo e volta já.